Quero aprender a programar. E agora, por onde começo? Se essa dúvida já passou pela sua cabeça, então chega mais que hoje eu vou te dar 5 dicas para você que quer aprender a programar, que quer entrar nesse mundo fantástico, mas não sabe por onde começar. Aqui fala Wagner Gaspar do canal Programa em Seu Futuro. Vamos lá? Eu trago aqui hoje para você que está querendo aprender a programar, querendo começar a aprender e não sabe por onde começar, realmente é uma área muito vasta, muito ampla e é difícil para quem não tem nenhum direcionamento, para quem está iniciando do zero. Então, se esse é o seu caso, é para você que eu trago 5 dicas que eu acho extremamente importantes. Sabe qual é a primeira delas? Você não precisa de computador e você não precisa nem se preocupar com uma linguagem de programação. A primeira delas é lógica de programação. Ah, mas como assim eu não preciso de computador para lógica de programação? A lógica são basicamente as estratégias que você utiliza para resolver um problema. Então, a minha primeira recomendação é Procure listas de exercícios na internet que trabalhem o raciocínio lógico, que apresentem problemas e soluções, para que você depois possa comparar. Mas tente ao máximo elaborar a sua solução, propor a sua solução. Programar um computador nada mais é que resolver problemas. E nesse resolver problemas tem passos sequenciais, tem uma ordem lógica que precisa ser seguida. Senão, se você começar a embaralhar, misturar os comandos, não vai ter lógica nenhuma e você não consegue, então, reproduzir o que você espera reproduzir. Então, dica 1, trabalhe, exercite, raciocínio lógico. Segundo, que tipo de programação eu devo começar? Programação desktop para computadores? Programação web? Programação mobile? Isso é individual de cada um. Mas o que eu sempre recomendo para os meus alunos, e é a dica que eu sempre dou. Comece com programação desktop. O que é programação desktop? Programação para computadores. Para os PCs, personal computers, computadores pessoais. Por que eu sempre dou essa dica e incentivo começar com programação para desktop? Muito simples. Vamos pegar a programação para o web. Para começar realmente a desenvolver os seus primeiros projetos ou as suas primeiras linhas de códigos em programação web, exceto a parte do HTML que você faz a casca, a interface do seu site ou do seu sistema. Quando você se aprofunda, você precisa conhecer uma série de detalhes, uma série de conceitos, que pode dificultar bastante, pode embananar literalmente a cabeça de quem está começando. Por exemplo, para você que acessou esse vídeo aqui no YouTube, você digitou uma URL do YouTube, essa URL foi enviada pelo seu navegador para um servidor online que está na internet em algum lugar do mundo, esse servidor decodificou o endereço, localizou a página do YouTube, devolveu a página do YouTube para o seu computador, para a sua máquina. E aí então apareceu uma interface com botões para você poder interagir. Toda vez que você clica num vídeo diferente, esse link vai para um servidor, esse conteúdo é encontrado dentro desse servidor e então retorna para a sua máquina. Por exemplo, mesmo que você esteja conectado à internet, se o servidor que armazena, que hospeda o serviço, por exemplo, do YouTube, estiver offline, ou seja, estiver desconectado da internet, você não consegue acessar o serviço. Então tem aí na programação web uma série de detalhes, uma série de configurações que você precisa fazer na sua máquina, que pode tornar um pouco mais trabalhoso esse processo de começar a aprender a programar para o web. A outra opção seria aprender a programar para dispositivos móveis. Vai basicamente na mesma linha. Quando estamos falando em programação, tudo envolve lógica, mas para dispositivos móveis tem uma série de características com as quais você precisa se preocupar, que pode ser demais, pode ser excesso para quem está começando. Então se você vai desenvolver para dispositivos móveis, você tem que prestar atenção em uma série de detalhes. O usuário vai estar com o aparelho na posição horizontal, na posição vertical. Qual vai ser o comportamento do seu app em cada uma das orientações da tela? Quais as dimensões da tela? Olha, é uma tela pequena de resolução baixa? É uma tela grande de baixa resolução? Ou é uma tela pequena de alta resolução? Isso tudo tem que ser levado em conta. Claro que as tecnologias, os ambientes de programação já facilitam bastante, muito mais do que alguns anos atrás. Mas ainda assim tem uma série de detalhes que pode tornar esse processo mais difícil. Então, a terceira opção que é a que eu recomendo, programação para desktop, primeiro detalhe, você não precisa instalar nada na sua máquina. Tem uma série de compiladores e interpretadores online que você pode utilizar para produzir os seus primeiros códigos, sem precisar instalar nada no seu computador. Serve para C, para C++, Python, Java, Go, Javascript, PHP, a linguagem que você quiser, você só abre o compilador ou o interpretador com a URL do serviço, escreve ali o seu código e você já pode testar ali mesmo. Ou, se você não quiser utilizar um serviço online, você pode baixar e instalar na sua máquina. O Eclipse, que serve para C, C++, para Java, tem versões do Eclipse, que é totalmente gratuito, para diversas linguagens. Você pode baixar o Deve C++ ou CodeBlocks, que é o que eu utilizo, que eu acho muito bom. Também são completamente gratuitos. Instala na sua máquina. Aqui mesmo no canal tem um vídeo mostrando como baixar e instalar o CodeBlocks para o Windows 10. Uma vez que ele está instalado, você abre ele e cria seu primeiro projetinho. É super simples. E aí você já pode ir escrevendo as suas primeiras linhas de código e ir testando. Testando a programação em uma linguagem e testando o seu raciocínio lógico. Então a minha dica é, comece com programação para desktop. Depois você vai aprendendo outras plataformas. Terceira dica. Eu já vi alunos perguntarem diversas vezes qual a linguagem que eu recomendo. Sabe qual que é a grande verdade? A linguagem, para você que está querendo aprender a programação, a linguagem não faz a menor diferença. Ok, uma pode ser um pouco mais fácil, tem mais recursos, a outra pode ser um pouquinho mais limitada, um pouquinho mais difícil. Mas a verdade é que, se o seu objetivo é aprender a programar, a linguagem não faz a menor diferença. Agora, não, eu quero aprender a programar para Android. Então, se você começar a aprender com Java, isso já vai ajudar um pouco. Python tem muitos recursos. Então, se você quiser começar a aprender com Python, ok, vai fundo. É uma excelente linguagem. Mas a verdade é que, se o seu objetivo é aprender a programar, não se preocupe com a linguagem. Escolha uma que seja popular. Por quê? Se você escolhe uma linguagem que é popular, você vai ter facilidade para tirar dúvidas, você vai encontrar muitos fóruns e muitas dúvidas respondidas já na internet. Se você escolheu uma linguagem muito nova, muito recente, ou uma linguagem com um número de desenvolvedores muito pequeno pelo mundo, pode ser que você tenha dificuldade de conseguir tirar dúvidas. Pode ser que você não encontre bons fóruns para te ajudar a resolver os problemas que você vai encontrar. Quarta dica, e que é extremamente importante. Se você quer aprender a programar, de fato, se tornar um programador, se tornar expert em programação de computadores, programação é como a aprendizagem de qualquer idioma. Não importa se é inglês, francês, italiano, chinês, qualquer um. A prática leva à perfeição. É muito mais eficaz você trabalhar, você praticar 30 minutos por dia do que pegar um dia e ir no final de semana e estudar a programação 3 horas seguidas. Ok, é melhor você estudar 3 horas seguidas uma vez na semana do que não estudar nada. Mas se você pode, se você consegue marcar na sua agenda todos os dias, 20 minutos, meia hora, 40 minutos para estudar a programação, essa é a forma ideal para você aprender a programar. Todos os dias você estuda um pouquinho. A sua mente vai fixando isso de forma muito mais fácil. Você provavelmente já fez algum curso de idioma. E o curso de idioma normalmente são duas vezes por semana. Algumas pessoas muito atarefadas fazem uma vez na semana. O desempenho é satisfatório? O desempenho é bom? Não necessariamente. Não se você não chegar em casa nos outros dias e continuar estudando mais um pouco além daquilo que foi visto em aula. Então programação é a mesma ideia. A prática frequente leva à perfeição. E quinta dica, mas não menos importante. Estude inglês. Para estudar, para aprender programação, tem diversas ferramentas em português. Tem o Portugal Studio, que você baixa no seu computador e pratica programação lógica em português. Tem o Portugal Studio Web, se você não quer instalar nada na sua máquina. Tem o Scratch desenvolvido pelo Meet, que é online. Você pratica programação como se fosse montando um quebra-cabeça, arrastando bloquinhos. Tem o App Inventor, que já é para praticar a lógica de programação e desenvolver apps mesmo para Android. E também é online. Você consegue desenvolver seus aplicativos de forma muito simples, arrastando bloquinhos, como se fosse um quebra-cabeça. Mas, quando você parte para uma linguagem de programação do mundo real, uma linguagem comercial, utilizada no mundo afora pelas empresas, todas essas linguagens são derivadas do inglês. Então, as palavras-chave, os comandos, todos serão na língua inglesa. E outro detalhe, e principalmente por esse detalhe, todos os manuais são lançados primeiro em inglês, porque essas tecnologias, essas ferramentas, são lançadas a grande maioria na língua inglesa. Então, por exemplo, sempre que sai uma atualização da linguagem Java, da linguagem Python, toda documentação, todo material é lançado em inglês. E depois, aos poucos, alguém, uma comunidade de colaboradores, vai então traduzindo essa documentação para diversas outras linguagens. Então, aprenda inglês. Isso vai te ajudar muito. E eu disse que eram cinco dicas, mas vou dar uma sexta aqui. Se você gosta de tecnologia, se você gosta de estar sempre aprendendo coisas novas, se você quer aprender programação e ainda não curtir o nosso canal, tá esperando o quê? Tá marcando bobeira? Dá um joinha no vídeo aí, curta o nosso canal para ser avisado sempre que for lançado um vídeo novo, ok? Então, essa foi a dica de hoje. Um grande abraço e até a próxima. E bons estudos para você!